Como vocês sabem tem um ditado popular que fala que um capacete é capaz de resistir a um tiro de 38 Nós já testamos isso em 2017 e mostramos que é um grande mito Que até a munição mais fraca atravessa um capacete facilmente Recentemente eu testei também com um 22, que é um calibre mais fraco ainda E atravessou o capacete tranquilamente Então no vídeo de hoje nós vamos ver quantos capacetes são necessários para parar um tiro de Pistola calibre 380, revólver calibre 38, 44 Magnum 12 e um rifle Winchester 270 Estou aqui quem vai me ajudar hoje, meu parceiro Ale, Vlad, da área secreta E vamos gravar mais um vídeo, eu diria que muito engraçado para o canal dele Então acabando esse vídeo já corre lá, vai assistir que vai ficar irado E está chegando a 10 milhões de inscritos, vem uma surpresa boa quando chegar Então se inscreve lá e vamos começar Vamos começar aqui com a pistola calibre 380 e nós temos 3 tipos de munição diferentes Essa aqui que é só chumbo pintado, uma munição de treino, uma ogival e uma ponta oca Lembrando pessoal, antes de começar esse teste estamos no clube de tiro, portanto lugar 100% controlado e adequado para fazer esse tipo de teste Bom, então eu configurei nossa super câmera lenta a 6 mil frames por segundo, a gente vai conseguir ver o projétil acertando aqui em câmera lenta E também, estava dando uma observada, a parte da espuma aqui do capacete, ela meio que passa para cá e passa por aqui Então eu não vou acertar nesse quadrante, eu vou acertar só nesse pedaço para o projétil atravessar os dois lados da espuma do capacete Que tecnicamente é a parte mais resistente Primeiro com a munição de treino 380 Vamos ver aqui, primeira entrada, saída, easy Segundo, entrada, saída Dois, ó não entrou em, ah entrou Entrou em, terceiro Olha, estou sentindo aqui Saiu? Não A munição mais fraca de treino para o nosso terceiro capacete Próximo disparo vai ser com a munição ogival E olha o tamanho, isso aqui a gente só está começando, já está passando do terceiro Vamos lá, segundo disparo Pegou na parte mais dura, hein, que aqui tem o mecanismo de viseira aqui, do visor Mas ó, primeiro e segundo Parou no segundo Eu acho que nem entrou aqui Olha ela aqui, ó Olha só, deve estar quente pra caramba Está bem quente Então como acertou aqui na parte da viseira, ó, essa foi no pé da orelha mesmo Agora o último projeto do nosso primeiro calibre É o ponta oca, esse aqui tem menos penetração Mas vai ser muito interessante a gente analisar a saída do primeiro capacete Que vai fazer um buraco completamente diferente Eu vou dar um pouco mais alto Vamos ver esse buraco ali, ó, já estou vendo aqui ó, a entradinha E olha só, já o tamanho, olha a diferença da primeira saída e a ponta oca como ela deforma Ela expande, olha isso Olha só, pro jet já chega todo deformado aqui É o tamanho da cratera que já fez no segundo Um fogo tão grande, mas se você comparar com essa aqui também, ó E não saiu, hein Bateu aqui por dentro, ó Ah é, dá pra ver que teve algum impacto aqui que bateu tudo A 380 não passou de 3 capacetes Agora o nosso próximo da lista é o famoso Na verdade é um 357, mas que nós vamos disparar munição de 38 Nós temos aqui dois tipos Uma ponta oca semi-jaquetada Você pode ver que ela tem uma cavidade bem menor do que a outra ponta oca que a gente usou Então ela não deforma tanto Vou dar primeiro com a Ogival Nossa, caramba, olha só, pegou do lado do seu tiro Entrou praticamente no mesmo buraco, buraco da ponta oca Olha o tamanho da cratera que fez aqui Porque também saiu, foram bem alinhados os tiros E aqui, ó, ele desviou Bom, vamos agora pra nossa munição Ponta oca, hollow point Em cima do pé da orelha também, essa aqui Já fez uma entrada diferenciada, hein Olha, saiu bem aqui, parece Não, ou aqui Acho que é aqui Foi aqui, ó Acho que é aqui mesmo Ah, entrou aqui Mesmo esquema Mas não saiu Não saiu Parou no segundo, hein Agora é o bichão, hein 44 Magnum Olha o tamanho desse tambor Olha o tamanho desse projétil Novamente temos dois tipos de munição Uma de chumbo pintado E uma ponta oca Olha a cavidade dessa aqui É mais parecida com a cavidade da 380 E essa aqui, meu amigo Vai fazer uma saída ali Muito interessante Vlad, você vai fazer as honras Acertou em cima do meu tiro Foi meu? Acho que você acertou aqui, ó Foi exatamente É, foi Tá bom de mira, hein, Vlad Eu falei pra ele Acerta na parte preta O cara deu em cima do meu tiro Entrou embaixo desse Nossa Nossa, cara A saída Olha Pegou aqui também, ó Aqui o plástico é grosso, hein Acho que essa parte da orelha aqui É a parte mais resistente do capacete Ainda entrou no terceiro Mesmo acertando em cima da orelha Ó Que caiu na minha mão Que tá aqui na mão Olha que caiu na mão Tamanho Parou no terceiro também até agora É, o quarto, quinto e sexto estão Estão intactos Galera, o Vlad vai dar o próximo tiro Mas só pra vocês Tenho uma comparação Essa aqui é a 380 E olha o tamanho do 44 Vamos ver o que vai acontecer agora, hein Abre uma laranja atrás, ó Ó, vamos aproveitar que o sol veio forte agora Eu coloquei a nossa câmera lenta a 15 mil frames por segundo Uma imagem bem fechada Pra gente pegar o impacto ali Fechadinho do 44 no capacete Nossa Pegou aqui? Foi aí Pegou na parte preta também Olha só o tamanho da saída Olha a cratera que fez na entrada do segundo Olha isso Olha a saída Nossa Olha a saída Nossa, ainda entrou no terceiro Eu tô achando que saiu Saiu ainda Ainda pegou na mesa Não, dá pra ver, ó Aí raspou na mesa E pegou no quarto E ele pegou aqui por baixo Saiu aqui do quarto Pegou no quinto Pegou no quinto E saiu no quinto também O ângulo do tiro que tava errado Então como vocês viram O tiro acertou certinho No centro do primeiro Ele foi meio que descendo Mas mesmo assim Atravessaram cinco capacetes E eu achei muito interessante Esse O rasgo ali A estraçalhada Que deu na saída Dá mais um tiro aqui com o quarenta e quatro Pra desencargo de consciência Vou tentar dar nesse quadrante aqui Mais iluminado Pode ir Vai Será que atravessou tudo? Olha o último Esse não era o último Esse era o quinto Ah, era o quinto? Aqui pegou porque rachou Nossa, olha só Olha só o buraco que fez aqui, cara A quente Nossa Olha a saída Foi essa aqui a saída? É Foi, foi A entrada foi esse de cima Saída Entrada, olha, na parte mais dura aqui, ó Saiu na parte mais dura também Entrou na parte mais dura Não saiu Parou aí Parou aqui, né? No quarto Nosso quarenta e quatro Bem centradinho Parou no quarto capacete Vamos agora pra nossa espingarda Calibre 12 Essa aqui com certeza Não vai penetrar tanto igual o quarenta e quatro Mas pra efeito visual Na super câmera lenta Vai ser a mais legal de todas Temos aqui O chumbo fino Cartucho esportivo Trinta e duas gramas E dois tipos de balote Diferentes Esse aqui é um tipo de abolo E esse aqui é um ogival Agora vai começar a brincadeira séria Pro capacete Só ver aqui a câmera lenta Que sai o sol Bora, vai Tá filmando aí, Vlad? Tá, vai O da hora que você pergunta Se tá filmando Já bem que você esperou eu responder, velho Tá bom Nossa, esse foi o primeiro? Isso aqui, meu irmão Nossa Aqui foi a entrada, provavelmente Ah, sim Aqui foi a saída Olha o segundo aqui, cara Tava de assim, né? É, acho que sim Entrada Saiu do segundo Ah, e aqui dá pra ver, hein? Pra ver os mini chumbinhos aí Olha só Ah, só dá uma cravadinha Bom, agora pra dar com o nosso balote Eu acho que eu vou reposicionar um capacete inteiro Na frente Pra gente ter um efeito visual Esse aqui tá até que bom, ô Ó, então o Vlad vai fazer as honras Com o balote de abolo E aí que vai tá saindo o sol Só avisar Vai Nossa Aonde pegou? Foi esse aqui? Eu acho que foi esse aí Nossa, o tamanho do tarugo aqui O ponto 50 Olha só Olha a saída aqui Fez menos estrago na saída do que o 44 ponto a oco E a entrada? E aí, qual que é a sequência dos capacetes aqui? Acho que era esse Era esse, entrou, saiu nesse E entrou nesse Pegou bem nesse ferrinho aqui, ó Da traga Olha só o que fez Levou tudo Olha a saída Não, esse aqui foi do chumbo fino, né? Já tá tão estourado Já tá difícil saber o que é o que Não dá mais pra saber Eu só quero ver até qual que foi Ele entrou nesse aqui Saiu Saiu E acho que pegou isso aqui também, meu Será que foi aqui que bateu e não entrou? Eu acho que deve ter sido, meu O balotão deve tá aí no chão Ali, ó Cinco capacetes? Cinco capacetes Rapaziada, eu tô salvando aqui Temos mais um balote ogival Eu vou configurar a nossa câmera lenta A 15 mil frames por segundo Aproveitar que saiu o sol Pra gente ver ele realmente Em super câmera lenta Pra dar esse último disparo Com o calibre 12 Pode ir? Pode Nossa Olá Eu já tô vendo aqui, ó O segundo ou o terceiro Olha o tamanho dessa pecada aqui O tamanho da saída Entrada Saída Arrancou o tampo da orelha Entrada Saída Esse é o último, né? Olha só o sexto capacete ainda intacto Pegou no quinto? Pegou aqui Nossa Vamos ver como é que ficou isso aí A 15 mil frames por segundo Bom, como vocês sabem Seria praticamente uma ofensa acabar esse vídeo Com o sexto capacete intacto Então agora nós temos aqui Uma Winchester Calibre 270 Um rifle de precisão Vai passar tudo igual papel São por ferrolho Colocar aqui a criança Eu não vou nem pôr a luneta Porque a gente vai dar o disparo muito perto A gente enfileirou os seis capacetes Colocou esse toco aqui no final Só pra gente identificar O que vai acontecer com o toco ainda Vamos lá, Vlad Chegou a hora, hein? Parou ali Mostra aqui, ó Isso aqui é igual nos games Na verdade, os games são iguais aqui, né? Passou igual papel Ó, aqui já fez um furinho maior Olha a saída já Que bacana Furinho maior Saída Furinho maior Saída Furinho Saída E Olha só Também só faltava passar esse toco grotesco Se passasse o toco Ela parou aí, mas rachou É, deu bom Rachou no meio Rachou ele Bom, então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Chegou aqui até o final Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like Me segue aqui no Insta Que tá aparecendo Vai conferir o vídeo que eu gravei Pro canal do Vlad Que ficou sensacional Esse mesmo tipo de teste Com a super câmera lenta Bom, tô achando que esses capacetes Ainda tão muito inteiros Então, como sempre aqui Uma cena extra Pra quem chega até o final do vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL